Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série DripCraft. Bora jogar? Hoje eu tô de mago vermelho supremo da maldade, porque hoje a gente vai começar as magias de dano, galera. As magias que realmente fazem algum sentido na vida, certo? Magias que realmente destroem um oponente, um amiguinho. A gente vai entrar hoje no mod Ars Novel. Primeira coisa que a gente tem que fazer é esses livros aqui, galera, certo? Então bora lá fazer. Bom, tá aqui, Novice Spellbook, galera. As magias que a gente pode fazer, não são todas, beleza? Mas não é esse livro que a gente quer, a gente quer o melhor. Então, vamos fazer esse outro Mage aqui, ó. E aqui a gente coloca o nosso livro e a gente vai conseguir o Mage Spellbook, que é uma versão melhorada do nosso livro, tá ligado? Esse aqui a gente consegue mais coisas. Bom, galera, vamos fazer mais outro upgrade aqui, ó. Na verdade não dá pra gente fazer, ó. Como vocês podem ver, a gente tá travado por causa da Nether Star. A gente não consegue fazer o último upgrade, tá ligado? Então a gente tá travado na Nether Star, mano. Porque as magias de level alto, elas precisam desse livro. Então, antes de continuar, eu acho que é melhor a gente ir atrás de conseguir Nether Star. Depois a gente continua mexendo com o Ars Novel, sabe? Porque senão a gente vai ficar limitado. Se a gente tiver um level 3, a gente pode fazer as magias que a gente quiser ilimitada. No level 2 a gente vai ficar limitado. Então vamos primeiro atrás de Nether Star. Depois nós continuamos mexendo nele, beleza? Bom, galera, e pra conseguir essa Nether Star, a gente vai fazer uma farmzinha de Wither Skeleton. Eu tenho aqui, vocês lembram que a gente pegou lá naquela dungeon, um spawner de Wither Skeleton. A gente tem uma de Blazing e tem uma de Wither também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma pequena salinha aqui atrás. Oi, Cherry! Opa! Bom! Bom, mais ou menos, eu tô numa luta. O que acontece? Eu perdi minhas coisas na lava que eu tô tentando recuperar. Ai, tomara que ela fique. Ó, eu trouxe aqui pra você o Fire Resistance. Vamos ver se isso ajuda, né? Ai, muito obrigada. Nossa, com certeza vai ajudar muito. São os dois, aí você vê qual que serve melhor. Daí o outro, depois você me devolve ou passa pra alguém que precisar. Beleza. Nossa, você me salvou muito, Raul. Muito obrigada. Você tem o Wastone aqui? Não, eu tô usando das meninas ali, das minhas vizinhas. Toma também pra você pôr aí. Aí você põe a global. Olha que legal, você viu ali? Olha a lagosta. Olha a lagostinha, que bonitinha. Fazer mais tarde. Que isso? É pra criar o bichinho. Usa lá, depois que alguém precisar de algum Fire Resistance, você dá um desses dois pra pessoa. Não, pode deixar, com certeza. Falou. Valeu. Se precisar de ajuda, é só gritar. Eu tô morando bem ali, ó. Ah, tá pertinho. É, atrás da casa do Apu. Bem ali. Você vai lá tomar um chá comigo lá. Ah, eu vou. Tá bom. Valeu. A Cherry é muito da hora, né, galera? Nossa, a Cherry é uma pessoa que eu não conhecia, tá ligado? Eu fiquei meio mordido com ela lá no Mine Guerra, porque ela meio que falou que a gente tava fazendo lag, né? Mas, depois que eu conheci ela no top, eu achei ela muito da hora, cara. Ela é muito da hora. Ela é muito da hora. GG, galera. Abrimos aqui um buraco aqui atrás, certo? Já deixei o buraquinho aqui pronto, belezinha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o Dark Utilities. É um mod que tem utilidades macabras, se é que você me entende. E aqui a gente tem o Vector Plate, por exemplo. O Vector Plate é o que a gente vai usar ali dentro pra empurrar todos esses caras pra ali, mano. Então vamos fazer aqui os Vector Plate. E esses Vector Plate vai ficar empurrando a gente. O que esse Vector Plate faz, Raul? Ele empurra a gente, ó. Ele vai empurrando a gente, tá ligado? Simples assim. Pronto, galera. GG. Colocamos aqui, certo? Agora a gente vai precisar de uma Plate que dê dano nos mobs. A gente tem algumas aqui, ó. Disorientation Trap, Blindiness, Hunger, Alerta, tem Fadiga, tem Flammy, tem Wittering, Slowly, Weaken, Toxic, Damage e Player Damage Trap. Essa Player Damage Trap, se eu não me engano, ela dropa XP. E a gente tem como coletar XP aqui usando o mod pedestal. Eu fiz isso no UFC mágico. Que a gente tinha, eu e o Nevere, a gente tinha uma farmzinha de zumbi. A gente farmava aquelas pedrinhas pro Eidolon. E depois, quando a gente não queria, a gente ficava farmando XP. Não sei se vocês lembram. Farmava os dois automaticamente. Por enquanto, eu só vou fazer só pra conseguir as cabeças de Witter. Depois, lá no Eidolon, quando a gente for fazer isso, aí eu faço a farmzinha definitiva pra gente poder farmar XP também. Beleza? Então, vamos só fazer a Damage mesmo, que já tá sossegada. A Damage, dropa o que a gente quer, que é os itens. Tá ligado? Prontinho. Tá aqui a Damage. A Player, ela ia dropar os itens e XP. E isso aqui dá dano em todo mundo, tá ligado? Dá dano em mim também. Então, deixa eu pegar aqui um e fazer também um Hopper. Tudo que cair aqui vai pro baú, né? Perfeito. E a gente coloca esse cara aqui. Tranquilo, eles vão ficar sofrendo dano aqui em cima. GG. A gente tem que tomar cuidado, vai entrar ali só no Shift. Porque senão a gente vai ser jogado pra cá e aí vai morrer também, ó. Pronto. Agora é só cobrir aqui com o vidro e deixar os bichinhos morrerem aqui, mano. Coloca aqui e pronto. Já vai começar a cair. Cai aí, cai aí, cai aí. Morre aí, morre aí. Morre aí. Ai, 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 ai. Deixa eu passar, deixa eu passar. Falou, 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 falou. Falou, falou. Pronto. Os bichos estão morrendo. Estão começando a morrer. E a gente vai farmando. E vocês vão morrendo. Eu acho que está escuro lá. Deixa eu tirar esse aqui. Olha lá. Vixe, está escurão, galera. Está escurão lá dentro, velho. Está escurão lá dentro, galera. Está escurão. Aí. É que eu estou com esse Night Vision aqui, ó. Aí fica tudo claro. Fica morrendo aí. Fica morrendo aí, seus otários. Então, galera. A gente já tem sete Winter Skeleton Skull, certo? A gente já consegue uma Nether Star com isso aqui pra gente fazer a cage. E com a cage a gente consegue pegar e fazer cabeça de esqueleto. Basicamente, cabeça de esqueleto infinita. Com uma cage a gente consegue fazer. E a gente consegue trocar também o mob que está lá dentro. Então, a gente pode formar um pouco de cabeça de esqueleto. Deu. A gente troca pra outro bicho. E GG. Certo? Só que, pra fazer... Pra spawnar esse Wither. Eu tenho que spawnar ele. Na verdade, eu quero spawnar ele num lugar totalmente seguro. Onde a gente consiga bater nele e ele não consegue relar na gente. Tá? Eu quero fazer isso daí. E é o seguinte, galera. Eu vou fazer uma jaula de Bedrock. Essa jaula vai ser uma jaula mesmo. Totalmente segura. Onde o Wither vai ficar preso lá dentro. E a gente vai ficar só batendo nele. Pra matar e conseguir farmar a Nether Star. Você deve estar se perguntando. Como é que você vai fazer uma jaula de Bedrock House? Você vai achar no mundo? Você vai procurar um lugar que tenha o formato de uma jaula? Você vai prender o Wither no Nether? Não, garotinho. Eu vou farmar as Bedrocks e vou fazer a jaula. E como é que a gente vai fazer isso? Usando o Turtle Mance, galera. Que é o mod mágico das tartarugas. Bora lá, mano. Bora lá que o bagulho é doido, cara. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar uma tartaruga. Vamos lá. Vamos procurar uma tartaruga. Pra ver se ela quer conversar com nós. Deixar eu entrar pra família. Saca? Sei que aqui tem umas tartarugas, mano. E enfim, galera. Nasceu as nossas tartarugas. Olha que maravilha. Eu trouxe elas pra cá. Certo? Eu já tô com uma aqui guardada no inventário. Pra você ficar olhando pra ela. Ela jamais vai te dar. Não, jamais não. Mas muito provavelmente ela não vai te dar a benção nunca. Por quê? Porque você tem que agachar. Você tem que reverenciar a tartaruga. Então uma manha bem legal é você olhar bem aqui nesse pixel. Ó, tá vendo? Bem ali, ó. Nesse pixel mais escuro. Você segura a comida dela. Olha ali. E agacha. E ela vai começar a te dar a benção uma atrás da outra, galera. Olha lá. Olha que maravilha. Uma manha de você segurar a comida dela é porque com a comida ela fica com o pescocinho erguido desse jeito. E aí você consegue visualizar aquele pixel que tá lá atrás. Tá ligado? Lembre-se, fica agachado. Aí. É uma atrás da outra. Hehehe. Essa é a manha. Qualquer coisa a gente volta aqui pra pegar mais, ó. Já peguei 10 só nessa brincadeira. E eu já tinha pego mais 34 aqui antes. Quase um packzinho. Vamos voltar lá pras nossas coisas. Vamos ver mais o que mais a gente precisa. Aqui tá o craft. Beleza. Basic turtle. A gente coloca a oyster. E ela vai fazer pérola. Todos os craft que a gente consegue com esse caldeirão. Olha. Blazer Hodge. Que legal. Improved, mas é caro, hein. E aqui. A fragmented bedrock. Beleza. Ou seja. Essa aqui é tipo a craft table do mod. Bom. E agora que a gente vai entrar no mundo das spells, galera. Ó. São o mundo das wendys. Essas wendys é o motivo de eu tá mexendo no turtle mense agora, tá ligado? A gente tem a spell do bubble. Bubble Leviathan. Tem a self bubble Leviathan. Tem a turtle defense. Tem a chicken burst. A varinha de aprendiz. Que a gente quer fazer. E como é que faz ela? Assim. E essa aqui é a varinha do mod, galera. Olha que maravilha. Olha que maravilha essa varinha. Nem é, né? Fala a verdade. Nem essa varinha. Nem é tão bonitinha assim. Mas o que acontece? Essa varinha. A gente pode dar o upgrade nela. E se eu não me engano. Esse upgrade. É o que a gente precisa fazer. E pérolas é só fazer com oyster. Não. Mas eu tenho 15 oyster. Então vamos jogar os 15 oyster aqui. Fazer as duas pérolas. Que a gente precisa. E aí a gente vai fazer essa varinha. Essa bolinha aqui, ó. Bless pure. Pronto. Já passou tudo. Inclusive a gente fez aqui uma comidinha. Que é muito boa. Muito satisfatória. Turtle Mencer Wendy. Essa daqui já é melhor, ó. Que já é mais boladinha. Que varinha feia. E beleza, galera. A gente tem duas Wendy. Belezinha. E a gente vai fazer o que com essa Wendy, cara? A gente tem que descer numa caverna. Eu acho que tem uma caverna aqui embaixo. Como a gente consegue descer lá na Bedrock. Pra gente farmar esses fragmentos de Bedrock. Aí, ó. A gente usa ela. E ela vai fazer um pedacinho pra nós. Aí a gente tem que arrumar ela de novo. Sabe? Infelizmente é assim que a gente vai fazer. Pra farmar a Bedrock. Até a gente conseguir a picareta. E a picareta também é zoada, galera. A picareta, ela dura duas... Ela tem uma durabilidade muito baixa também. Ela dura duas pedrinhas. Só que a gente consegue colocar uns encantamentos nela. Como o Indestrutível, por exemplo. É isso que a gente vai tentar pôr. Até a Estelar a gente consegue pôr nela. Só que a Estelar aqui... Fizeram uma receita que não dá pra fazê-la agora. E pronto, galera. A gente pegou cinco Little Fragments. Vamos voltar pra casa. Que agora a gente já consegue fazer algumas coisas aqui, mano. Como, por exemplo, o Ritual, galera. O Ritual a gente precisa desse Turtle Altar. Pra fazer esse Turtle Altar, a gente precisa desse Improv Cult. E isso aqui eu vou fazer aqui. Por quê? Porque eu vou colocar esse altar no meio. E vai ficar... Bonitinho! Esse aqui é o Altar da Tartaruga, galera. Olha isso aí, mano. Maluquice, né? E agora, com esse altar, a gente consegue fazer a varinha melhor. Pra conseguir farmar as Bedrocks, né, mano? A gente vai ter que farmar muito. Galera, pra fazer esse ritual, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Quando a gente coloca aqui, ele não tá mostrando. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho, ó. Uma, duas, três. Ok. Coloca a varinha. Beleza? E aí, joga aqui na frente. E é isso aí. Exatamente. Beleza? Nossa senhora, que lag. E a gente consegue a Turtle Adventure de Wendy. Pronto, galera. Aqui estamos. Vamos ver quantos... Ah, pega. Legal, legal. Legal. Só tem o cooldown, né? Vamos ver. A hora que usar, se o Wendy vai segurar. O importante é que a gente pegue oito fragmentos desses caras aqui. Não, oito não. Nossa senhora, é doze. Doze fragmentos desse pra poder fazer a Bedrock. E na Bedrock, nessa picareta, a gente vai colocar a Mandy também e a Unbreak. Pra durar o máximo que puder pra gente conseguir pegar trinta pedras, mano. Tem que conseguir pegar trinta pedras dessa daqui, mano. E GG, galera. Tamo de volta. Vamos fazer aqui a picareta. E finalmente a gente vai conseguir pegar Bedrock. Vamos lá, galera. Eu vou pegar isso aqui no Nether. Porque no Nether eu acho que é mais fácil pra pegar esse daí, né, cara? Pronto, galera. Chegamos na Bedrock. Olha que belezura. E aqui a gente vai usar... Ó. Pegamos a Bedrock. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ah, ela tá reparando. Ah, ela tá contando. Tá ganhando XP pegando a Bedrock, velho. Que maravilha, velho. Ó. Belezinha. Belezinha. Nossa, tá muito bom isso aqui, cara. Vamos pegar uma quantidade legal aqui. Acho que duas mineradas dessa aqui já era, galera. E olha aí, galera. Consegui abrir até o buraco do Nether. De boia. De boia. De boia. Alguns centímetros depois. Bom, galera. Agora vou mostrar pra vocês quanto a gente pegou de Bedrock. Um pack e um, galera. Olha que maravilha. A gente tem um pack e um a Bedrock. Vocês viram isso? Isso aqui não é feitiçaria. Não é tecnologia. É feitiçaria, rapaziada. Bom, e a gente vai fazer nosso enclausuramento. Nossa jaula pra matar o Wither, certo? Só que antes disso, deixa eu fazer uma armadurinha. Eu quero fazer a armadura do Turtle Mance, galera. Porque ela é um pouquinho mais forte do que essa daqui. Tá ligado? Ela é quase como se fosse a de Netherite. E ela também é mais estilosa, mano. GG, galera. Tamo na mão com tudo pra fazer a armadurinha. Certo? Tá aqui, ó. As pecinhas, as pecinhas vão se encaixar. Pra ver se a gente consegue já uma defesinha. Agora sim a gente faz a botinha. Que era a última parte que faltava. Vamos colocar ela aqui, galera. Vamos ver o que que dá. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Parece um Tartaruguita. Olha a Tartaruguita. Molecote, que roupinha mais maneira. Vamos ficar com ela um pouquinho assim. Desfilar no server desse jeito. Baroque, my God. Beleza? Agora a gente já tem a roupinha pra enfrentar o dragãozinho. Olha lá. Tamo bonito. Tamo bacana. Temos muita proteção. Bora lá enfrentar o bicho, galera. Vamos lá, galera. Vamos pôr o bicho aqui em cima, galera. Sim. Vamos colocar ele aqui em cima. Eu posso usar esse do chão. Mas eu acho que eu não vou usar não, galera. Certo? Nossa. Porque ele tinha que estar inteira, cara. Porque se a gente colocar uma pedra errada. Vai dar ruim. Mas, enfim. Vamos lá. Aqui, coloca nas pontas primeiro e depois no meio. Ai, 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 ai. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Morra, filho do cão. Olha aí o veneninho. Olha o veneninho. Vai estar forte. Vai estar forte. O pai está forte. Netherfuck Star. E Core Shard do Piromense. Já temos já. Ai, primeiro Netherfuck Star. E é assim que a gente vai matar todos esses Wither, galera. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.